Uma pessoa nunca pensa que poderia estar em um relacionamento abusivo Até que realmente está em um Se o seu parceiro te critica sem parar Te proíbe de visitar amigos, família Te grita sem motivo Ou até mesmo tira a sua privacidade Cuidado O que você está fazendo? Está gravando? Não Com quem você está falando? Com ninguém Com quem você está falando? Com quem você está falando?